Mônica vai nos levar pelas mãos a uma viagem até Minas Gerais, um dos principais territórios em disputa nessa guerra eleitoral e um dos últimos em que ainda não está definida a questão do transporte gratuito. No segundo turno, Mônica, bom dia. É isso, Megali, bom dia, bom dia a todos. É isso que você falou, quer dizer, um dos estados em que a disputa presidencial está mais acirrada, né, Megali, com o Lula à frente, está com 48% dos votos totais, segundo Datafolha, Bolsonaro está na cola com 43% dos votos totais, Minas é um dos últimos também que vive essa batalha do passe livre, né, depois que o Supremo Tribunal Federal autorizou as administrações e empresas de transporte a fornecerem o serviço gratuitamente no dia das eleições, todas as capitais, Megali, já anunciaram a medida, catraca livre, quase todos os governos que gerem transportes públicos, né, metrô, trens, ônibus intermunicipais, quase todos os governos estaduais também anunciaram o passe livre. Em São Paulo, o Tribunal de Justiça ontem deu uma decisão obrigando o Estado a fornecer o transporte. Assim que eu publiquei na Folha de São Paulo, a gente publicou isso em primeira mão, essa informação, a assessoria do governador me mandou uma mensagem e um comunicado de que essa medida da justiça era desnecessária, porque o Rodrigo Garcia já tinha determinado passe livre em trens e metrôs para todos os paulistas, né. Agora, em Minas Gerais, o governador Romeu Zema resiste bravamente, né, o governo Zema, que é o cabo eleitoral do presidente Jair Bolsonaro, ele está empenhado, como poucos, na reeleição do presidente, está participando da campanha, conhece bem a realidade de ricos e pobres do seu Estado, mas ele afirma que não vai haver nenhum esquema diferenciado no sistema de transporte no dia das eleições. O governo comunica, inclusive, que parte da frota é utilizada para transportar as urnas até os locais de votação. Mas isso ocorre, né, Megar, em todos os Estados. Então, mesmo assim, praticamente todos vão oferecer esse passe livre. Então, o que que acontece? Se o governador falou que não é não, ok, porém, há uma briga judicial, né. Foi apresentada uma ação ontem na Justiça de Minas Gerais, pelo presidente da Associação de Usuários de Transporte Coletivo da Grande Belo Horizonte, para que o governador Zema seja obrigado a liberar os transportes. E o argumento da associação é que um dos pressupostos do exercício do voto, que é justamente o direito de ir e vir, está sendo potencialmente prejudicado e inviabilizado por um ato do governo estadual que se nega a fornecer esse transporte de graça. Então, o prefeito da capital mineira, o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, que apoia o Lula, já liberou os ônibus na cidade. Então, falta o governador. Por que que eu tô aqui falando, né, Megar, ele apoia o Lula, apoia o Bolsonaro? Porque a abstenção, como a gente já disse várias vezes, ela atinge mais o eleitor mais pobre, que não tem dinheiro muitas vezes pra passagem, e com isso o candidato que tem mais votos no segmento de baixa renda da população, perde mais votos no dia da eleição. Quer dizer, as pessoas querem votar nele, mas deixam de votar porque não conseguem chegar à urna, né, tem dificuldades, enfrentam dificuldades e acabam desistindo. Então, esse é o plano de fundo político dessa batalha. O plano jurídico, o Supremo já resolveu, quem quiser pode oferecer o transporte. No plano político, você vê que há ainda estados, poucos, poucos que resistem. Talvez não por acaso, Minas Gerais, até agora o governador não, realmente não, vai dar, não quer fornecer transporte gratuito pros eleitores. E no Rio de Janeiro, outro estado em que o governador foi eleito no primeiro turno, muito popular, com muito prestígio, mas que não tá até agora, o Rio de Janeiro não vai ter passe livre no domingo, né, nos sistemas de transporte sob a responsabilidade do governo estadual, né, metrô Rio, trens operados pela Supervia, transporte aquaviário, tudo pago, né, o transporte entre Rio e Niterói. O que sim, vai ter ônibus de graça, porque o prefeito Eduardo Paes liberou, já no primeiro turno, o transporte gratuito. Então, essa é a situação, uma guerra jurídica aí, pra ser resolvida nas próximas horas em Minas Gerais, Megali. No caso de São Paulo, os ônibus haviam sido liberados e a gente não sabia se trens e metrô seriam gratuitos. Soubemos ontem, mas não porque o governo informou, aliás, o governo fez que não viu, né, o governador parecia o fantasminha, o Gasparzinho, ele sumiu depois da eleição, tá cumprindo tabela no Palácio dos Bandeirantes, né, não disse nem que sim, nem que não. Aí a justiça falou, olha, vai ter passe livre, atendendo a determinação de um pedido, de uma deputada estadual. É ridículo, a gente vê um Estado sendo obrigado pela justiça a fornecer aquilo que deveria, por uma questão de bom senso, isso é um direito do brasileiro que precisa executar uma obrigação que é a de votar no domingo, mas bom senso é pedir demais, né, para os governantes brasileiros. O governo disse que ele já tinha decidido. É, mas coincidentemente veio a determinação da justiça, no mesmo dia. A divulgação veio depois, isso é fato. É, fato furado. Agora, eu estava olhando os números, viu, Mônica, eu fui lá conferir a votação de Haddad e Bolsonaro em 2018 nas capitais em que houve passe livre, foram poucas naquela época, né, foram 12. Não houve grande discrepância, viu. Os dois tiveram as votações esperadas, de acordo com essas regiões, de acordo com os Estados, não me parece que o passe livre tenha feito diferença na questão de favorecer ou prejudicar esse ou aquele candidato, né, mas não é nem isso que está em questão, pelo menos não deveria ser. Deveria ser o Estado garantindo um direito para facilitar um dever do cidadão que é o Favorece o eleitor. Exatamente, não é uma questão de favorecer o candidato X ou Y. Mesmo porque, né, Megali, quem hoje tem mais votos entre os mais pobres, essa coisa pode virar daqui a dois anos, quem vai ter voto entre os mais vulneráveis, isso não tem como ter bola de cristal, né, na verdade é um direito de fato e é um dever, é o que você está falando, é uma obrigação, um voto. Então as pessoas têm que ter as condições de exercer esse direito e essa obrigação ao mesmo tempo, né.